Música Halloween, o início Hoje é dia de mais um filme da playlist Filme Velho Texto publicado no site euvi.com.br no dia 2 de dezembro de 2008 Halloween, o início, de 2007 Hoje é dia da origem de Michael Myers da série Halloween Na verdade, esse não é um filme inteiramente novo Essa é uma refilmagem do original de 78 Dirigido pelo mestre John Carpenter Instralado por Jamie D. Curtis e Donald Pleasant Aqui cabe um comentário Durante os anos 80, Jason Voorhees, de Sexta-feira 13, ficou mais famoso Pouco depois surgiu Fred Kruger, de Hora do Pesadelo Que também ficou muito famoso Mas o primeiro assassino desse estilo é Michael Myers Halloween foi o primeiro filme desse estilo Assassino morto-vivo Que sempre volta na cena final para justificar a continuação Confesso que não vejo o filme do John Carpenter já faz um tempo Então não posso comparar essa refilmagem com a original Mas posso dizer que a refilmagem funcionou Rob Zombie tem se mostrado um cara legal com sua carreira cinematográfica Sim, aquele mesmo cara da banda White Zombie Em 2003, Zombie fez A Casa dos Mil Corpos E dois anos depois pegou o mais pesado com Rejeitados pelo Diabo A carreira desse cara promete Esse novo Halloween pega uma onda muito usada atualmente em Hollywood De recriar as histórias dos filmes, incluindo as origens dos personagens Em vez de simplesmente refilmá-los Tivemos isso com Batman, com 007 E aqui funciona bem Zombie cria um histórico familiar interessante para o pequeno Michael Quando tinha 6 anos de idade Depois de assassinar brutalmente meia dúzia de pessoas O garoto é internado e se tratado pelo Dr. Lubis Se o original era Donald's presence Agora temos Michael McDowell E McDowell sabe como se portava num filme desses Felizmente O resto da história é o previsível A maturidade do assassino Michael Myers E aqui, mais uma vez, a forma vale mais que o conteúdo Zombie realmente tem talento para isso Uma cena achei particularmente arrepiante Já adulto, Michael volta para casa onde morou E acha a faca e a máscara que usou quando criança E quando coloca a máscara A máscara Toca aquele teminha clássico Me lembrei de Star Wars Episódio 3 Quando Darth Vader coloca a máscara E respira artificialmente pela primeira vez Bom filme, recomendo